Agora eu vou montar uma espécie de adaptador que vai ser duas garras jacaré na ponta do cabo coxial que veio com o SDR e na outra ponta vai ficar o conector MCX que é o padrão. Então para começar eu vou soltar o isolante vermelho da garras jacaré, enfiar por dentro do cabo, vou passar um termo retrátil que vai servir de isolação e agora vai ser preso a parte metálica da garras jacaré, essa aqui vai ser a antena, ela vai conectada na haste da antena. Qual o motivo disso? Para ficar mais fácil fazer algumas experiências, conectar em alguns objetos e então fazer algumas experiências mesmo para que decida qual é o tamanho correto da antena, esse tipo de coisa. Então agora soldando com muito cuidado porque esse fio é muito fino e só pode acabar estragando a isolação dele. Vamos pegar um pedaço de fio preto e passar por dentro do termo retrátil e por dentro do isolante da garras jacaré. Eu poderia ter feito isso antes, acabei esquecendo, isso seria mais fácil, mas é só puxar com um jeito que entra. E agora a gente vai emendar o fio preto com a malha do cabo coxial. Eu prendi na chave de fenda para ficar mais fácil soldar, então vamos soldar os dois sem deixar esquentar muito também a partir da isolação do fio para que não entre em curto. Vamos cortar agora a sobra. Este alicate é o velho de guerra, já está na hora de ir para o lixo, mas serviu. Agora o termo retrátil vai servir como isolação. Então para que ele entre e funcione corretamente, apertar um pouco as rebarbas da garras jacaré, até empurrar o termo retrátil e encostar o ferro de solda nele. Ele vai comprimir o cabo, então você esquenta, ele aperta o cabo e fornece isolação. É muito útil, muito rápido e fica com uma isolação inclusive mais profissional, é muito bom. O termo retrátil é algo que é muito bom de usar e é muito barato também, vale a pena. O acabamento é outro. Então basta esquentar que ele comprime, que ele diminui o tamanho, diminui o diâmetro dele e fica justo. Existem termos retrátil para quem não conhece, de vários diâmetros, então é só escolher um que seja próximo do que você vai usar. Agora empurrar a parte vermelha da garra jacaré, então é um pouco difícil de entrar, mas com a ajuda de um alicate fica mais fácil. Então agora a gente tem o pino central na garra vermelha do cabo coxial e o fio preto. Vamos testar com o multímetro para saber se está em curto, não está, ótimo. Agora a gente vai fazer o teste de continuidade da parte de fora do conector com o pino preto, com o fio preto. Ótimo, funcionou. Agora o pino central do conector MCX com a garra vermelha, ótimo, funcionou também. Cortar um pouco do excesso do fio preto para que possa ser soldado na garra jacaré. Antes disso tem que ter enfiado o isolante da garra, já está no cabo, como vocês podem ver. Apertar um pouco para que não saia e agora sim soldar. E agora com o alicate, porque está um pouquinho quente, é só empurrar e aí está pronto. Agora é possível fazer umas experiências, fazer algumas coisas com o MCX de um lado e as duas garras de outro. Prontinho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.